E aí, SlupcoJ tá aqui, trazendo um vídeo de MW2 pra vocês aí. E agora, eu só estou trazendo esse vídeo pro canal não ficar parado, que é ruim, né? É, vocês não conseguem ver os... Vocês ficam sem vídeo e é ruim pra mim. E pra vocês também. Eu gosto de fazer vídeo. Principalmente pra vocês, meus inscritos. Pra quem tá chegando ainda aí, eu sou SlupcoJ. E esse daqui, meu irmão é... SlupcoMNS. E aqui estamos trazendo um vídeo de MW2. Novamente falei isso, não sei porquê. Tá. A gente tá no modo Search and Destroy. Que é muito legal. Oh, já acabou. Vixe. E é muito legal. Agora a nossa equipe tá equilibrada. A gente já tava começando perdendo, mas agora... Vamos lá. Oh, o que é isso? Toma. Uau. Peraí. Moço. Toma. Toma, véi. Que susto. Ai, ai. Que susto. Rush. Acho que a gente já achou mais uma galera ainda. Oh, que droga Que apelou, véi A gente estava Vindo com boas intenções de sniper Vimos que ele era sniper Ele veio e apelou Boa Quickscope Oh, não Oh Oh, não Tá Beleza Pra cima, carinha Pra cima Véi, para de atirar Você já tem uma vida E os inimigos vão ficar sabendo Onde você está Why? Isso não tem cura Olha, o cara já morreu ali Uh, que grito Que gritinho esquisito Que gritinho esquisito Um X aí pra ver se tem mais gente Tem, tem, tem Tá com uma ráfica Vai a ver se tem mais gente Mas ele não vai ficar Aqui tem mais gente A mim É Cadê o outro? Ainda tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Corre, corre, corre! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero vingança. Vixe, velho. Desde que eu falei que eu não ia levar nenhum tiro, eu comecei a levar cheio de tiro. Morrei muitas vezes. Não, não, não. Que droga, velho. Eu só morro. Não, mas ainda, juro que a gente vai ganhar. Não, vai, para. Não, não. Não, para que eu cheguei de mim, seu filho da velha. Tchau, 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 tchau. Filho da... Desculpa. Vai ficar paradinho. Filho da... Tá. Tá. Pronto, esse é o castigo por ter me deixado... Pim. Vixe, quase que eu falo... Para, velho. Tá vendo tão bem, agora a gente tá quase negativo. Não é? Mas a gente... Mas eu jurei... Que a gente ia vencer. Essa... E a gente vai. A gente vai vencer. Só que não, só se perda. Por quê? Olha, só falta um trânsito que a gente perde. Não. 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 A gente tá contribuindo para outra equipe ganhar ainda. A gente fica se matando, correndo atrás da morte. Ou... Fica muito igual, mano. Tava 16 barra 8, agora 19 barra 19. Galera... Esse vídeo... Se acaba por aqui. Desculpa. Esse vídeo acaba por aqui. Se gostaram, cliquem em gostei. Se adoraram, favoritem o vídeo. E se inscrevam no nosso canal. XD Games. Tchau. Tchau. Tchau.